Fala galera, começando aqui mais um vídeo Dilma, você nos ferrou Colocou uma confiança e você simplesmente nos decepcionou Dilma, você nos ferrou Colocou uma confiança e você simplesmente nos decepcionou Então galera, é brincadeira A gente só quer fazer uns agradecimentos ao nosso público Até que vocês tenham nos ajudado, nos dado força Se a gente estamos gravando os vídeos, é porque... Porque nós queremos, só por isso galera Ah não é isso, não é isso Não galera, se nós está gravando o vídeo por causa das forças de vocês O apoio, sabe, você está sempre ajudando nós Nosso vídeo lá da Dilma alcançou 3 mil empancadinhas de pessoas Quero agradecer muito a vocês que viram Vocês que compartilharam, muito obrigado também Vocês vão ser lembrados lá no futuro, mais próximo, vir mais próximo Depende de vocês, né, do like, do favorito Do compartilhamento que vocês sempre estão fazendo Cara, isso ajuda, né? Ajuda, com certeza Vocês estão dando a liberdade de a gente estar aí dentro da sua casa Ou onde você estiver assistindo E dá aquele gostei E com certeza a gente vai estar tentando fazer Mais e mais palhaçada para vocês dar risada É, aqui não tem ninguém atrás de dinheiro, gente Nessa aí, em busca do que? Diversão, alegria Que é a única coisa que eu sei fazer na minha vida Se você está sorrindo Automaticamente você faz a gente sorrir Verdade Sua felicidade é a nossa felicidade Nossa, que eu vou chorar desse jeito aí Então, galera, se você tiver alguma música inente Que quer que faça paródia Pode ser qualquer tipo de música Internacional, brasileira Que seja só no Dó, Ré, Mi, por favor Porque eu não sei tocar, né, pô? Não sei tocar Você viu lá, né, só Dilma Você é Dilma Você lembra? Vamos me mandar só para uma palhinha aqui Lembra? Dilma Você nos ferrou Coloquei a confiança E você simplesmente nos decepcionou Dilma Você nos ferrou Coloquei a confiança E você simplesmente nos decepcionou Dilma Você, 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 você quer Você, 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 você quer Você, 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 você É isso, galera Agradecendo seus likes Seus favoritos Seus compartilhamentos Um bom A todo mundo Valeu Falou Fica com Deus Até mais E aí Tchau